Estou indo para o oeste do estado, Diego Antunes está chegando, Diego está lá, está na prefeitura, está com o João Rodrigues. O prefeito João Rodrigues acabou de anunciar agora há pouco que vai assumir a administração do Hospital da Criança de Chapecó. Assunto polêmico, antigo, né Diego? O que você pode dividir com a gente mais informações sobre esse assunto? Muito boa noite para você. Boa noite a você, Márcia, a todos que nos acompanham. É um assunto que já vem sendo debatido, cogitado, inclusive essa possibilidade da administração municipal assumir a gestão do Hospital da Criança. Quem vai responder para a gente, até porque já esteve em tratativa agora à tarde, o prefeito João Rodrigues nos aguardou aqui no gabinete. Prefeito, é uma ação que foi determinada, veio sendo estudada pela gestão, a administração municipal, e que entraram em comum acordo agora à tarde. É isso? Boa noite. Boa noite, boa noite, Márcia, boa noite, Diego. O Hospital da Criança de Chapecó, sempre, desde a sua abertura, foi administrada pelo mesmo grupo que administra o HRO, que é o Hospital do Estado. E nós já havíamos anunciado ano passado de que o município iria assumir esse hospital. E chegou ao seu limite agora em razão da falta de recursos que a entidade que administra o Hospital do Estado tem dificuldade de manter, pagar a conta. O maior patrocinador é a prefeitura, a prefeitura já gasta 800 mil por mês. Então, fizemos o acordo, repassamos hoje 1 milhão e 200 para compra de insumos, pagamento de despesas. E, final do mês de maio, mais 1 milhão, encerra o convênio. E, a partir do mês de junho, a prefeitura assumirá o Hospital da Criança aqui em Chapecó. Então, a gestão passará a ser da prefeitura e nós vamos criar o novo modelo que é para melhorar o atendimento, prioritariamente, para as crianças aqui de Chapecó. Diante disso, então, por exemplo, crianças acima de 12 anos da região deverão buscar atendimento no Hospital Regional do Oeste a partir dessa data. É, o óbvio é porque o Hospital de Estado que atende o Estado é o regional. O nosso passará a ser hospital municipal. Como não tem UTI, então não tem como ter um pronto-socorro. Então, esse pronto-socorro passará a ser no Hospital Regional, que nós não podemos recepcionar uma criança em estado grave sem uma UTI para poder atender em caso de agravamento da sua saúde. Mas nós vamos, mesmo assim, o município vai acabar atendendo 80 a 90% do paciente que iria para o regional. Nós vamos acabar atendendo, que nós não vamos deixar. Nós vamos melhorar e ampliar o atendimento para as crianças que procuram com prioridade. E, é claro, para o cidadão chapecoense, já que, na qualidade de prefeito, minha obrigação e o dinheiro público só pode ser gasto para o cidadão chapecoense. É, mas nós não vamos deixar de atender alguém que emergencialmente nos procure, desde que não seja grave. Em estado de gravidade, será somente no Hospital Regional. Em vista de toda essa situação que passa o Hospital Regional, a Associação Leonor Vagos Ferreira concordou em comum acordo, o senhor comentava em off aqui, com relação a essa reunião, que até nós temos imagens aí que mostra essa tratativa de votos. Exatamente. Nós fechamos o acordo porque também não é justo. Eles ficaram com a gestão do hospital e sem dinheiro para pagar a conta. E o município já contribui com determinado valor. Então, se eles têm dificuldade de pagar a conta, é melhor a gente romper. Não é romper, é concluir o contrato e eles cuidam apenas do regional do Oeste, que é do Estado, e o município cumprirá a sua missão. Nós vamos dobrar os investimentos, mas a gestão é nossa e somos nós que vamos cuidar, nós que estaremos lá. E, em seguida, as tratativas iniciam com o governador Jorginho Melo, com a secretária da Saúde, Carmes Anoto, que o interesse de Chapecó é dar de presente esse hospital para o Estado. Porque o Oeste merece um hospital da criança para o Oeste. Não é justo nós não termos um hospital do Oeste. Então, nós temos aqui mais de um milhão de habitantes neste raio de 100 quilômetros. Não é justo que Floripa tenha, Criciúma tenha, João Henrique tenha. Então, o Chapecó merece. Então, o município se propôs a pagar a conta nesses primeiros meses. Em seguida, eu tenho convicção e certeza absoluta que o Estado entrará definitivamente como grande parceiro. Ok, nós agradecemos as informações, a entrevista aqui no gabinete da Prefeitura de Chapecó com relação a essa situação, então, do Hospital da Criança. É um momento delicado que precisou dessa medida, né, em que agora passa a valer a partir do dia 1º de junho. Até lá, a gestão permanece com a Associação Lenoir Vargas Ferreira. Depois disso, passa a ser da Prefeitura de Chapecó, conforme já reforçou o prefeito. Márcia.